Vamos abrir a Bíblia, irmãos, na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, 2ª Coríntios, capítulo 1º, 2ª Coríntios, capítulo 1º, vamos ler a partir do versículo 3, a Palavra de Deus, ela está escrita da seguinte forma, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como o sofrimento de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo, mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Bendito seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós já podemos já te engrandecer e te glorificar, porque ao cantar louvores, ao entoar louvores a ti, ó Deus, nós já podemos sentir a tua presença viva e real em nosso meio, Senhor. Estamos alegres por estarmos aqui mais uma vez e pedimos acerca da tua palavra, a tua boa palavra. Que teu Espírito Santo, ela nos dê entendimento, que teu Espírito Santo possa tocar no íntimo dos nossos corações e que esta palavra, ela venha gerar vida e vida em abundância em cada um que está aqui e que aquele que nos está escutando, nós assinoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, a igreja pode se sentar. Meus irmãos, o tema proposto para o sermão, para a palavra dessa noite, é o Deus que nos encoraja nas provações. E de fato, igreja, nós temos visto que realmente, nós temos vivido um momento em que a palavra de Cristo, aonde ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas o que que ele disse após essa palavra? Tende bom ânimo. meus irmãos, e por que Jesus, ele deixou essa palavra? Tende bom ânimo. Porque Jesus sabia, irmãos, que nesse período de aflições que nós vivenciaríamos nesse mundo, haveria momentos que nós estaríamos desencorajados, desanimados, tristes na caminhada. Jesus, meus irmãos, quando trouxe essa palavra, ele trouxe entendendo e sabendo que na nossa natureza humana que temos, nós passaríamos períodos em que em muitos momentos da nossa vida, muitos momentos da nossa vida, irmãos, nós nos sentiríamos desencorajados. E por certo, alguns que entraram aqui nessa noite, até mesmo alguns que estão nos vendo, podem estar e entraram aqui na igreja nessa noite, desencorajados, desanimados. Meus irmãos, e isso não há pecado nenhum nisso, porque a nossa própria natureza, a nossa própria fragilidade, irmãos, nos leva a isso. E a própria palavra de Deus, irmãos, ela nos fala que o mundo pelo qual nós vivemos, e que nós sabemos que nós somos cidadãos do reino dos céus, mas de igual modo somos cidadãos deste mundo, enquanto aqui estivermos. Ou seja, sendo cidadãos aqui neste mundo, irmãos, nós sofreremos as adversidades deste mundo. É impossível, é impossível qualquer pessoa passar ilesa as aflições dessa vida. Meus irmãos, e o texto que nós lemos nessa noite, ele quer nos dar um ensino aqui, muito direto, muito claro acerca deste Deus que nos encoraja, desse Deus que nos visita, desse Deus que tem prazer de ouvir a nossa oração, de ouvir o nosso clamor, de ouvir as nossas angústias, e que muitas vezes, irmãos, nós não temos forças, nem para orar a ele, nem para buscar a face dele, tamanha, muitas vezes, é a luta que enfrentamos, que às vezes, meu irmão, a sua esposa, ela não conhece, ela não sabe aquilo que você está passando no seu interior, os filhos não sabem, o seio familiar não tem noção da luta interior que você vive, meu irmão, minha irmã, mas eu quero te dizer, que há um Deus que ouve a sua oração, irmão. Há um Deus que contempla a sua necessidade, e o texto que nós lemos, nos fala da experiência de um homem, que, meus irmãos, em toda a sua trajetória de vida, houve sim momentos que o apóstolo Paulo, pela qual escreveu aqui a igreja de Corinto, passou sim, irmãos, muitas aflições, muitas intempéries, muitos momentos que Paulo, ele pensou em desistir, muitos momentos, irmãos, que Paulo, ele pensou o seguinte, eu não vou conseguir vencer, porque a angústia, o desânimo, a fraqueza espiritual tomou conta de Paulo, em muitos momentos. E esse livro que nós lemos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, meus irmãos, retrata justamente isto. Paulo, nesse livro aqui, meus irmãos, é o livro, é a carta mais pessoal, é a carta mais íntima que Paulo escreveu em todas as cartas paulinas. Paulo escreveu a várias igrejas, igreja de Éfeso, igreja de Tessalônica, igreja de Gálatas e tantas outras, mas nessa segunda carta aos Coríntios, foi a carta mais pessoal dele. Aonde aqui, meus irmãos, os irmãos podem ver, em toda a segunda carta aqui de Coríntios, Paulo, ele descreve todas as suas angústias, todas as suas preocupações, tudo aquilo que ele vivia no interior dele, aquilo que estava dentro da alma dele. E mais do que isso, irmãos, Paulo, nessa passagem aqui, ele retrata aqui uma angústia emocional, uma angústia física e uma angústia espiritual com toda profundidade e amplitude. Às vezes, irmão, a sua angústia que você está vivendo, ela é física. Às vezes você entrou aqui passando uma condição que isso tem afetado você fisicamente. Você tem sentido dores e desconfortos, fruto de, às vezes, uma angústia, uma ansiedade. Há algo que está já atrapalhando o seu próprio físico. Ou, às vezes, irmão, você pode estar vivendo uma angústia emocional. Há algo que tem passado nos seus pensamentos, no seu coração. Eu não sei, irmão, mas, por certo, você pode estar vivendo isso. E, às vezes, você entrou aqui com uma angústia espiritual. Você não tem sentido a presença de Deus mais há algum tempo. Você entra e sai do culto, entra e sai da igreja, e você não consegue sentir a presença de Deus mais. Às vezes, sua angústia pode ser espiritual. E essa palavra, meus irmãos, ela nos traz um ensino claro, porque Paulo, ele viveu todas as angústias. Tanto na ordem emocional, física e espiritual. Paulo, meus irmãos, o apóstolo Paulo viveu todas as angústias. Por isso que ele, através dessa carta, a igreja de Corinto, igreja, ele quer nos deixar o ensino aqui nessa noite. Porque, como ele atravessou todos esses estágios de angústias, de tristezas e de situações na vida dele, meus irmãos, com certeza, através desta palavra, o ensino glorioso da paz de Deus, ele quer nos deixar aqui nessa noite. Para mostrar para cada um que aqui entrou. Para que você saia daqui com certeza, meu irmão, que em meio às suas angústias, em meio a qualquer situação que você esteja vivendo, há um Deus que te encoraja. Há um Deus que vai estar ao seu lado em todos os momentos e vai te dizer, meu filho, minha filha, não temas, eu sou contigo. Meus irmãos, é a experiência que nós temos vivido, porque a palavra de Deus nos dá certeza. A palavra de Deus nos dá segurança de sabermos que temos um Deus ao nosso lado e que em nenhum momento, irmãos, ele não sai do nosso lado. porque ele é o nosso melhor amigo. É o Deus que nos encoraja, que nos livra do desânimo, da fraqueza espiritual, da frieza espiritual e aquece o nosso coração com a sua palavra, com o seu poder. Irmãos, e por quê? Por quê? Esse exemplo de Paulo, ele pode trazer algo para nós aqui nessa noite. Por quê que o exemplo dele vai gerar algo diferente em nós? Por quê que o exemplo de Paulo, meus irmãos, ele pode mover alguma coisa dentro de nós para que em qualquer circunstância que a gente esteja, nós possamos sair daqui diferentes. Meus irmãos, porque Paulo, se os irmãos forem estudar a história de Paulo, a história dele não foi fácil. Antes de ser Paulo, ele foi Saulo. Um homem, meus irmãos, que não temia a Deus, um homem que não cria em Jesus Cristo. E pior do que isso, irmãos, Saulo, ou propriamente Paulo, era um perseguidor da igreja, um perseguidor da palavra, usou o entendimento dele para perseguir cristãos, para atingir a igreja. Era um homem, meus irmãos, que humanamente falando, se nós trouxéssemos Paulo para os dias de hoje, provavelmente Paulo não estaria num culto como esse. como Saulo, jamais. Seria o pior lugar de Saulo estar. Seria na igreja. Seria escutando uma palavra como essa. Mas como os irmãos sabem, meus irmãos, um dia Paulo teve um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco. E mudou a história dele. E eu quero dizer também nessa noite. O mesmo Deus que operou ali no passado, o mesmo Deus que teve um encontro ali com Saulo naquele dia e transformou Saulo a Paulo e disse para ele que ele era um vaso escolhido para ele. Igreja, eu quero dizer para todos que aqui estão presentes. Deus marcou o mesmo encontro que ele marcou com Paulo e no passado, ele marcou conosco aqui nessa noite para falar nosso coração e nos alegrar. O mesmo encontro, o mesmo propósito de um encontro real vivo com Jesus, irmão. E a partir dali, os irmãos acham que através desse encontro de Paulo com Jesus, tudo ficou fácil? Não! As lutas de Paulo, meus irmãos, triplicaram. As angústias dele aumentaram. Meus irmãos, e quanto mais Paulo era usado por Deus, quanto mais Paulo tinha intimidade com Deus, meus irmãos, mais as aflições aumentavam. Meus irmãos, e nós temos que entender o seguinte, ao conhecer esta palavra, é uma bênção riquíssima. É uma bênção gloriosa quando você conhece esta palavra, e mais, você conhece o Deus da palavra também. Você não conhece só a palavra, as escrituras, os escritos sagrados, não. Mas você tem uma intimidade com o Deus da palavra. E ele começa a falar com você. Ele começa a quebrantar a sua alma e começa a operar de modo, de uma operação de dentro para fora. É algo interior, irmão. Isso começa a ser movido dentro de você. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, meus irmãos, quanto mais ele plantava igrejas, quanto mais ele levava a doutrina, quanto mais ele levava a palavra, mais ele sentia as dores das aflições. Mas, muitas vezes, irmãos, ele se sentia desencorajado. Mas isso, meus irmãos, não livrou o Paulo do desânimo, muitas vezes. Eu ensino que, a primeiro momento, Paulo deixa aqui, meu irmão, você é crente? Sim, eu sou um crente. Você serve a Deus? Sim, eu sirvo. Ah, você vai a uma igreja? Eu vou. Mas eu quero te dizer, irmão, que você não está livre do desânimo e da fraqueza espiritual. Não está. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Você pode até passar por esse, essa frieza espiritual, esse desânimo que você mas há um Espírito Santo que vai aquecer o seu coração todos os dias, meu irmão. A palavra de Deus, ela vai trazer para você força, renovo, alento, paz, para que você possa conseguir trilhar o caminho. Meus irmãos, e a caminhada nesse mundo, ela é árdua, ela é difícil. Por certo, irmão, irmã, você chegou aqui na igreja nessa noite e muitas lutas você passou essa semana. Muitas provações você pode ter passado no seu trabalho, em casa, na rua. Eu creio que cada um aqui passou a sua batalha individual, interior. e todos nós temos nossos problemas, irmão, não tem ninguém aqui que não tem problema, não. Todos nós passamos lutas, sim, temos problemas, temos lutas. Mas, meus irmãos, nessa noite, Deus quer nos ensinar o seguinte, com o exemplo de Paulo, o apóstolo Paulo, o plantador de igrejas, o doutrinador, o grande exegeta da Bíblia, o homem que plantou inúmeras igrejas, deixou um legado de bênção, de espiritualidade, de um homem forte, de um homem zeloso pela palavra. Meus irmãos, Paulo, ele sofreu angústias que o desencorajaram. E você também vai sofrer. Você também vai passar as mesmas angústias ou até maiores que Paulo viveu, nós podemos viver também. Não estamos livres. Mas, meus irmãos, se formos resumir, toda a segunda carta de Paulo aos corintios, nós resumiríamos em uma palavra que se chama a palavra consolo. Porque Paulo, meus irmãos, por mais que ele sofreu angústias e ele descreveu em todo o livro, mas ele escreveu o seguinte, eu sofro sim angústias, eu sofro sim tristezas, mas em todas elas eu sou consolado pelo meu Deus. É isso, irmão. Paulo iniciou a segunda carta de corintios falando de consolo e encerrou no capítulo 13 também falando de consolo. Então, meus irmãos, a palavra para nós de força, de ânimo nessa noite é você, meu irmão, sair daqui sabendo o seguinte, olha, há um Deus que vai me encorajar na minha batalha, há um Deus que não vai me desamparar, meus irmãos, e para isso nós temos que sair daqui dessa noite entendendo como que esse Deus vai me encorajar. Sabe por quê, irmão? Sabe o que acontece? Que muitas vezes nós não sabemos lidar com as batalhas. A verdade é essa. Muitas vezes nós não sabemos lidar com os problemas da vida. A luta chega, o problema bate à sua porta e você muitas vezes se perde, você se entristece e você acaba tomando decisões que se distanciam de Deus. Ou seja, não sabemos lidar, meus irmãos, com o desencorajamento. Porque é um sentimento que vem repentino. Logo que você vê, você está desencorajado, você está desanimado, você quer ficar sozinho, você quer se isolar, você não quer ver ninguém, você quer que a luta passe, mas não vai passar, irmão, se você não entregar sua vida a Deus, se você não orar, se você não se entregar a Ele por completo. meus irmãos, Paulo aqui aos corintios foi um retorno dele à igreja de Corinto. Porque na primeira carta aos corintios, Paulo plantou a igreja de Corinto. Deixou ali as orientações, deixou a doutrina, deixou a palavra, só que aconteceu, na segunda carta aqui ele retorna à igreja de Corinto, por quê? Porque ele ficou sabendo, teve conhecimento que a igreja de Corinto estava desanimada, estava desencorajada. E ele foi ali para trazer uma palavra de ânimo para aquela igreja. É como se fosse um ato de desespero ali de Paulo, dizendo à igreja de Corinto, olha, igreja de Corinto, avivai o vosso coração, igreja de Corinto, avivai a chama incendiária do Espírito Santo na vossa vida, não fique desencorajado, não fique desanimado, mas olhe para o alto de onde vem a vossa redenção. Foi isso que Paulo fez, irmãos, e eu creio pela fé, igreja, que nessa noite essa palavra está sendo traga para que muitos desencorajados que estão escutando essa palavra saiam daqui renovados pelo poder dela, animados, alegres. meu irmão, a sua luta pode estar terrível, mas há um Deus do impossível que vai pelejar por você, irmão. Você não vai morrer derrotado, triste, não. Há um Deus que te ama e que vai dizer para você, meu filho, minha filha, eu vou pelejar por você, eu vou estar do seu lado, eu vou te erguer e você será vitorioso. Ô, irmão, essa bênção é algo glorioso, é algo gracioso da parte de Deus para nós e Paulo aqui, meus irmãos, nos versículos que lemos, ele quer nos deixar aqui um ensino de como encararmos as batalhas, de como encararmos o mover de Deus, como recebemos o encorajamento dele, a graça dele. Meus irmãos, em primeiro, no versículo 3, já vai o primeiro ensino de cara, como que eu vou ser encorajado por Deus, como Deus vai me reanimar, transformar a minha situação de angústia em alegria. Vai o primeiro ensino, olha, no comecinho do versículo aí, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe qual que é a primeira coisa que você tem que fazer, irmão, quando a luta estiver grande da sua vida, quando você estiver desencorajado, desanimado, agradeça a Deus. Gratidão, isso mesmo. Mas aí, você pode estar dizendo o seguinte, mas irmão, como que eu vou agradecer a Deus? como que eu vou glorificar a Ele? Como que eu vou agradecer a Ele? Sendo que eu estou desanimado? Sendo que eu estou triste? Sendo que eu estou angustiado? É aí que está o segredo. Exercitar a fé. E o que é a fé, irmão? A fé é o quê? É o firme fundamento daquilo que você espera, mas daquilo que você não vê. Ou seja, irmão, você pode estar triste, sim, posso. Você pode não estar tendo solução no seu problema, você pode não estar vendo a solução, mas meu irmão, creia e já glorifique a Deus pela vitória que está vindo. Sabe por quê, irmão? Porque a vitória vai vir. A vitória, ela virá. O nosso Deus, meus irmãos, não é Deus de derrotas, Ele é um Deus vitorioso. É um Deus vitorioso. agradeça, irmão, tenha gratidão. Paulo aqui já começou de cara aqui, bendito seja o Deus nosso Pai, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Ele agradeceu e já reconheceu, olha, esse Deus encorajador, Ele é um Deus que consola. Ele é um Deus que conforta a minha alma. Segundo ensino, para você ser encorajado, irmão, viver em comunhão com os irmãos, estar na igreja, ouvir a palavra, ou seja, realmente, cumprir aquilo que o salmista falou, ó, com bom e com suave que os irmãos vivam em união. Paulo deixa descrito aqui no versículo 4, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. olha que maravilhoso, irmãos, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, vou parar aqui, às vezes, irmãos, nós entramos aqui angustiados, triste, e sabe o que acontece? Nós, como igreja, não conseguimos enxergar a dor do outro, porque Paulo quis dizer aqui, olha, conforte, console o irmão, olha aqui, está claro aqui, irmãos, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Hoje, irmão, você pode estar bem, você entrou aqui, às vezes, bem, passou o dia bom, mas e o seu irmão do lado? e às vezes, as pessoas entram e saem da igreja, não olham, se o irmão está triste, está angustiado, não traz uma palavra amiga, ô irmão, Deus te abençoe, fique bem, nós vamos orar por você, nós vamos estar junto de você, e nós temos visto no meio da cristandade, isso está patente nas igrejas, não é só nós aqui não, irmãos, todas as igrejas, as pessoas entram e saem, e não tem uma palavrinha básica que o Senhor Jesus ensinou, a palavra compaixão, não temos compaixão pela dor do próximo, pelas almas, então aqui, meus irmãos, já vai o segundo ensino, olha, irmão, você quer ser encorajado, hein, irmão, irmã, você quer ser encorajado, você quer sair daqui alegre, comece a pegar e orar pelo seu próximo, ame a vida dele, sabe porquê? Porque, o que o Paulo falou aqui, o amor de Deus que te encorajou, vai te dar capacidade para encorajar o teu irmão, para dar uma palavra de bênção, uma palavra de vida, terceiro ensino, nós precisamos valorizar a igreja, e entender o sacrifício de Jesus na cruz, irmãos, parece uma palavra muito básica, e que todos nós já entendemos, né, mas o que temos visto é às vezes muitas pessoas não valorizarem o sacrifício de Cristo, não entenderem o real entendimento, o porquê Jesus foi a cruz do Calvário, sabe o que é isso, irmão? É você às vezes achar que você é melhor do que o outro, é você achar que você está num nível acima, não, eu sou da igreja reformada em Cristo, eu agora sou um reformado, meu amigo, minha irmã, nós não somos melhores que ninguém, ao contrário, nós somos pecadores, sim, mas que foram alcançados pela graça dele, louvado seja o nome do Senhor, e isso nos faz entender, irmãos, que o sacrifício de Jesus na cruz foi para nos dar a vida, a vida, e qual que é o contrário de vida, irmãos? Morte, eu quero dizer para cada um aqui, Deus te livrou da morte eterna, irmão, e sabe porquê? Porque você está escutando essa palavra e Deus já está colocando isso no seu coração para dizer o seguinte, eu tenho uma vida eterna para ti, eu tenho uma vida eterna comigo, na minha eternidade, devemos valorizar, irmãos, devemos entender o sacrifício de Jesus na cruz e o apóstolo Paulo deixa claro aqui no versículo 5, olha aí, irmãos, acompanhem comigo, porque assim como o sofrimento de Cristo, olha aí, como o sofrimento de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, ou seja, o sacrifício dele nos trouxe vida, irmão, também a nossa consolação transborda por meio de Cristo, meu irmão, sabe porquê que você vai ser consolado aqui nessa noite? Você vai sair daqui renovado, encorajado por Cristo, não porque eu estou falando, mas porque há um desejo ardente do Espírito Santo, Senhor, em operar em cada coração que aqui entrou e te animar, irmão, em renovar a benção na sua vida. Quinto e último conselho que o Senhor aqui nos deixa para sermos encorajados, devemos ter paciência, irmãos, e descansar no Senhor. Muitos aqui falaram assim, ah, e agora pegou no meu calcanhar de Aquiles, eu não tenho paciência nenhuma, eu não sei aguardar, eu quero as coisas para ontem, eu tenho pressa, meu irmão, você tem que ter paciência. Sabe o que o salmista certa vez falou? Esperei confiantemente no Senhor e ele ouviu o meu clamor e a minha oração. temos que esperar nele, irmãos, o descanso está nele, o renovo está nele, a graça de Deus está nele, Jesus, ele é o nosso descanso, igreja. E aqui Paulo deixa isso expresso aqui no versículo 6, acompanhem comigo, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Paulo disse aqui, olha, eu sofro tribulação, eu passo angústias, mas eu esperei no meu Senhor, com paciência, e Ele me consolou. Oh, irmãos, nós não podemos ver, mas eu creio pela fé, que o Espírito Santo Senhor está aqui, passeando em nosso meio, está tocando, eu creio, irmãos, pela fé em Cristo Jesus, que essa palavra já está consolando alguns corações aqui, às vezes você entrou aqui desanimado, mas meus irmãos, você não vai sair daqui desanimado mais, mas você vai sair daqui com a fé robustecida, com a fé renovada, alegre, fortalecido, sabe por quê, irmãos? Porque você está entendendo, não porque o pregador está falando, mas você está entendendo pela palavra de Deus, que há um Deus que nos encoraja nas provações, ô irmão, como é bom saber que temos um Deus que está ao nosso lado, como é bom saber que temos um Deus que a todo momento tem prazer em falar conosco, prazer em nos visitar, prazer em nos alegrar, prazer em nos renovar, ô igreja, isso é um motivo já nesse momento, glorificarmos ao nome dele, porque há um Deus encorajador, que nessa noite já está aqui, pronto para encorajar a nossa vida, e pra nos dizer, filho, minha filha, nessa noite a vossa história vai ser mudada pra glória do meu nome, pra que o meu nome seja engrandecido na sua vida, encerrando essa palavra, meus irmãos, o versículo 7 diz o seguinte, olha o que Paulo falou, a nossa esperança a respeito de vós está firme, igreja, com muita audácia, eu vou dizer aqui, Paulo aqui nesse momento está falando com a igreja de Corinto, mas eu creio pela palavra, irmãos, que esse relato de Paulo atravessou séculos e séculos, e que a palavra que ele deu pra Corinto ali no passado, essa palavra está atingindo a nós aqui hoje, é como se o dissesse aqui pra essa igreja, pra cada irmão, irmão, irmã, a nossa esperança a respeito de vós, é você mesmo, irmão, sou eu, é cada um de nós aqui, essa igreja, ela está firme, ela está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação, bendito seja o nome do Senhor, oh, irmão, vamos passar sofrimentos como a igreja de Corinto passou, mas como a igreja de Corinto foi consolada, nós também seremos, Deus vai nos abençoar a igreja, encerrando essa mensagem, eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, e convido a igreja nessa hora a todos lermos juntos esse versículo, segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o texto também está sendo projetado, eu convido a cada um aqui nessa hora a lermos em alta voz, declarando isso ao nosso Deus, amém igreja, amém, vamos ler, leamos juntos, então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, bendito seja o nome do Senhor, o m Obrigado.